Olá a todos! Meu nome é Charlie e por muito tempo morei com a família mais incrível de todos os tempos. Eu tinha de tudo o que eu precisava, lanches saborosos e todo amor e carinho na barriga que um cachorro poderia ter. Mas um dia tudo mudou. Era apenas mais um dia qualquer, eu acordei, meus humanos, tomei café da manhã e estava prestes a tirar uma soneca quando minha melhor amiga no mundo, Jenny, disse Nós temos que ir. Uhul! Eu achei que estávamos prontos para mais uma aventura! Quando eu pulei para o meu lugar no carro, eu estava realmente animado. Onde estamos indo desta vez? O que vamos fazer? Deve ser algo realmente especial. Eu amo estar no carro, então os próximos minutos foram os melhores. E eu enfiei a cabeça para fora para ver todos os edifícios e árvores passando. A única coisa que me incomodou foi que a Jenny estava no telefone o tempo todo. O carro finalmente parou e eu pulei para esticar as pernas e correr um pouco. Nós estávamos no maior e mais bonito campo que eu já vi. Ha! Eu entendi, nós estávamos prestes a dar uma caminhada, certo? Mas quando eu comecei a farejar e procurar por um graveto para brincar, Jenny pulou de volta para o carro e rapidamente foi embora. Hum, ok. Talvez este fosse um novo nível de esconde-esconde, coisa que amamos brincar em casa. Ou talvez fosse como aquele filme que vimos juntos, quando um cachorro esperava que seu dono voltasse todos os dias? Eu entendi que era isso e eu só tinha que esperar a Jenny voltar. Então ela me daria um petisco por ser um bom menino, como ela sempre dizia, e nós voltaríamos para casa. Então eu fiz o que tinha que fazer, esperei a Jenny vendo os outros carros passando. O próximo carro seria o da Jenny? Ok, não esse, mas o próximo tinha que ser dela. Ou não? Estava ficando mais escuro e um pensamento selvagem surgiu na minha cabeça. E se a Jenny não voltasse? Naquele momento, percebi que provavelmente deveria voltar para casa sozinho. Então comecei a andar. Estava ficando mais escuro e frio e eu estava com muita fome. Depois de algum tempo, me deparei com uma lata de lixo e não pude deixar de fuçar nela. Alguém deixou uns cachorros quentes lá. Eles definitivamente não cheiravam bem, mas eu estava com tanta fome que os devorei e continuei andando para casa. Todo esse tempo eu não podia deixar de me perguntar o que eu teria feito de errado. Por que eles estavam me punindo? Eu andava meio levado ultimamente, é verdade. Mas eles sempre aceitaram bem isso. Estava começando a ficar muito tarde e eu estava tão cansado que decidi dormir por um tempo. Eu encontrei um tapete sujo ao lado de algumas latas de lixo, fiquei debaixo dele para me manter pelo menos um pouco aquecido e adormeci. E eu acordei com o som de buzinas. O quê? O que estava acontecendo? Por que eu adormeci debaixo de um tapete? De qualquer forma, era hora de acordar a Jenny e o Michael. Além disso, eu tive um sonho estranho na noite passada. Mas quando me levantei, percebi que não era um sonho. Isso realmente aconteceu. Eu me senti tão sozinho, abandonado e com fome. Encontrei outro lanche quase podre no chão e decidi continuar andando. Eu finalmente cheguei a um lugar com milhares de pessoas andando e carros em todos os lugares. Eu estava completamente perdido. Alguns dos humanos apenas me olhavam de forma estranha e andavam desviando de mim. Outros tentavam me acariciar. Eu me senti tão assustado e oprimido pela coisa toda, que corri e me escondi no primeiro beco que pude encontrar. Mas lá eu enfrentei outro problema. Havia outros dois cachorros lá. Eles definitivamente não pareciam felizes em me ver. Ei, só estou tentando encontrar minha casa. Eu já estou indo embora. Que casa? Um deles disse. Eu contei a história toda sobre mim e Jenny. Expliquei como cheguei lá e perguntei se viram uma casa como a minha nas proximidades. Quando terminei, o outro cão disse. Você sabe que eles abandonaram você, certo? Não, eles não fizeram isso. Eles nunca fariam algo assim. É apenas um mal entendido. Eles estão procurando por mim. Não, eles não estão. Disse o outro cachorro, entrando na conversa. Nós já passamos por isso também. Acabou que todos estavam na mesma situação. Rocky disse que um dia, sua família amorosa apenas fez as malas, entrou no carro e foi embora. Deixando-o para trás como a minha Jenny fez. E o Oscar nasceu em uma casa grande junto com seus irmãos e irmãs. Ele era um cachorrinho desajeitado e não entendia tudo tão rápido quanto seus irmãos. Então, antes que ele percebesse o que estava acontecendo, seus humanos o deixaram na rua também. Então, agora era oficial. Jenny e Michael realmente tinham me jogado fora como um pedaço de lixo. Para ser honesto, esse era o sentimento mais terrível do mundo. E esses dois sabiam exatamente como eu me sentia. Como as pessoas que tanto amamos nos trairiam assim? Mas nós ainda amamos nossos humanos. Ainda esperamos que eles nos encontrem. Nós não poderíamos odiá-los. Isso é simplesmente impossível para nós, cachorros. Daquele momento em diante, eu, Rocky e Oscar nos tornamos melhores amigos. Todas as manhãs, cada um de nós ia em direções diferentes para encontrar algo bom. Como comida ou algo para nos manter aquecidos à noite. Ficávamos de costas um para o outro, cuidando para que as pessoas da carrocinha não tentassem nos levar para longe. E ficávamos unidos, como um time de verdade. Na verdade, como uma família. Um dos nossos locais favoritos para verificar se havia comida, ficava do lado de fora deste pequeno restaurante. Jenny e Michael, às vezes, iam a lugares assim. Um dia, uma senhora humana me notou esperando no canto, enquanto ela estava jogando fora restos de comida. Naquela época, eu tinha aprendido que, infelizmente, nem todos os humanos são legais. Alguns deles não podiam esperar para se livrar de mim na redondeza. Outros gritavam para mim, Mas essa senhora me deu um sorriso enorme e disse Então ela voltou com um pequeno prato com um pedaço de carne mais saboroso que eu já vi. Mas, e se fosse uma armadilha? Eu não me mexi. Ela sorriu de novo e disse Você não precisa ter medo de mim, mas se você está com medo, eu vou deixar aqui. Assim que ela saiu, eu comi tudo em uma mordida, me esquecendo completamente dos meus amigos. Foi a melhor comida que eu comi em semanas. Ainda assim, eu encontrei alguns outros ótimos lanches ao redor e levei para meus amigos para o jantar. Eu continuei voltando para aquela lanchonete e descobri que essa senhora se chamava Allison. E ela era a cozinheira lá, mas eu ainda não queria me aproximar dela. Todos os dias, ela me contava um fato sobre si mesma. Deixava a comida para mim e voltava para a cozinha. Depois de algum tempo, percebi que confiava nela o suficiente para pegar a comida imediatamente. Ela ficou realmente surpresa, mas sorriu para mim, como sempre, e me acariciou pelas costas. Então, um dia, ela olhou para mim e perguntou Parece que você realmente precisa de um lar. Fiquei tão surpreso, confuso e feliz ao mesmo tempo que só consegui lamber a mão dela para dizer que realmente queria. Naquele dia, ela me levou para seu apartamento pequeno, mas aconchegante, e somos os melhores amigos desde então. Allison e eu moramos no mesmo bairro do Beco, onde passei aquelas noites. Então, às vezes, eu vejo meus velhos amigos Rocky e Oscar. Infelizmente, eles ainda estão nas ruas, porque ainda não conheceram uma Allison. Mas eles ainda acreditam que tudo vai mudar e eventualmente encontrarão alguém que os ama também. E eu só espero que um dia, eu os veja andando ao lado de seus humanos favoritos e esbanjando felicidade de novo. Oi, gente, aqui é o Rocky. Você já conhece meus amigos Charlie e Oscar, né? Bem, se ainda não conhece, eu recomendo saber mais sobre a história do Charlie, porque, cara, ele já passou por cada coisa. Todos nós já passamos, para falar a verdade. É o que acontece quando você é um cachorro que vive nas ruas. Enfim, nós três somos os melhores amigos. Eu, Charlie e Oscar. Na verdade, o Charlie não vive mais com a gente, já que tirou a sorte grande e encontrou um novo humano. Mas, como eu disse, nós somos parceiros. Então, o Oscar e eu ficamos felizes por nosso amigo. E nós esperamos que esse novo humano o trate melhor do que essa tal de Jenny, a humana sobre a qual ele nos contou. Por falar nas Jenny's do mundo, eu conheço algumas muito bem. Quando eu me encontrei com o Charlie pela primeira vez naquele beco, eu contei para ele sobre os meus primeiros donos. Eles eram um jovem casal e me compraram em uma loja de pets quando ainda era filhote. Tudo foi bom no primeiro ano e um pouco depois. Muitas brincadeiras, petiscos e um monte de brinquedos. Mas aí as coisas ficaram ruins de uma hora para outra. Minha Sarah e meu Dan pararam de me dar tanta atenção. Eles não saíam de seus celulares e pareciam chateados e estressados o tempo todo. Eu não me lembro de muita coisa, pois ainda era muito jovem. Mas eu nunca vou me esquecer do dia em que eles entraram naquele caminhão grande, cheio de caixas e foram embora. Não sei por quanto tempo eu fiquei sentado na estrada de casa esperando eles voltarem. Uma senhorinha idosa passou andando perto da nossa casa. Ela me viu e disse Ei, rapazinho, o que você está fazendo aí sentado sozinho? Seus donos trancaram você do lado de fora? Mas depois de dar uma olhada pelas janelas, ela olhou para mim e disse Oh, coitadinho, eles te abandonaram, né? Eu olhei para ela confuso. Foi aí que ela colocou a mão no meu queixo e disse Tudo bem, você pode morar com a vovó Irene e tal. Vem, vamos arranjar alguma coisa para você comer. No começo, eu fiquei em dúvida se deveria mesmo ir. Eu não queria que a Sarah e o Dan ficassem preocupados comigo quando voltassem. Mas eu também estava com fome, então acompanhei aquela senhora. E cara, que bom que eu fiz isso. Eu me senti em casa e nós fazíamos tudo juntos. Todas as manhãs eu acordava ela e nós tomávamos café da manhã na minúscula cozinha dela, enquanto ela ouvia os humanos dos programas de TV falarem sobre sol, vento e chuva. Depois, ela colocava uma coleira em mim e nós saíamos para caminhar ao redor do quarteirão. Nós passávamos pela minha antiga casa toda vez e eu nunca mais vi a Sarah nem o Dan. Outra família se mudou para lá pouco tempo depois de a minha ter saído. Foi só aí que eu entendi que eles nunca mais voltariam e que eu estava bem com a vovó Irene. Tinha dias em que eu ficava super feliz e ela me levava para o parquinho de cachorros e me deixava correr livre, sem coleira nenhuma. Cara, eu podia ficar horas brincando lá com outros cães do quarteirão, tirar árvores e namorar um pouquinho com a Daisy. Ela é tão perfumada. À noite, nós sentávamos no sofá e assistíamos a TV juntos. Ah, não existe nada melhor que ficar escondidinho com sua humana preferida, enquanto ela acaricia sua barriga e suas costas. Aí, um dia, quando as folhas estavam alaranjadas e o céu cinzento, eu acordei e comecei a esfregar o focinho na vovó Irene, como sempre fazia todas as manhãs. Acorda, está na hora do café. É hora de ver o pessoal da TV falar sobre chuva e as nuvens. Só que, desta vez, ela não acordou. Eu esperei, esperei, e depois comecei a latir para que ela abrisse os olhos e fosse comigo para a cozinha, como fizemos tantas vezes. Nosso vizinho Chris deve ter ouvido meus latidos, pois entrou lá em casa pouco tempo depois. A vovó Irene tinha dado uma chave extra para ele para casos de emergência. Bem, hoje era uma emergência. Um carro branco chegou e as pessoas que estavam lá dentro levaram minha doce Irene embora. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu só me recusava a acreditar. O Chris veio no dia seguinte para me dar comida e para me levar para passear. Aí, a filha da vó Irene, a Karen e o marido dela, Sam, chegaram poucos dias depois. Eles nunca gostaram muito de mim. Eles me chamavam de nomes feios, como saco de pulgas e vira-lata. Então, eu preferia ficar longe deles. Eles continuaram a vir e, às vezes, eles vinham acompanhados de estranhos. Eles iam em cada cômodo da casa. Aí, um dia, os dois chegaram lá em casa de novo e a Karen foi até legal comigo. Ela disse, Vem cá, garoto. Quer ir para o parquinho de cachorros? Eu ainda estava sentindo falta da vovó Irene, mas eu também queria sair de casa e ver meus amigos no parque. Assim que chegamos lá, a Karen tirou minha coleira e eu saí por aí farejando tudo. Mas, depois de um bom tempo, eu senti que alguma coisa estava errada. Então, fui procurá-la. Só que ela não estava mais lá. Eu sempre soube que a Karen não gostava de mim, mas como ela tinha sido capaz de me abandonar? Bem, ok. Já que não tinha mais a vovó Irene, eu saí vagando por aí. Pouco tempo depois, eu conheci o Oscar. Nós nos demos bem desde o início. Nós saímos para procurar comida atrás dos restaurantes e em becos. E foi em um desses lugares que nós trombamos com o Charlie. Ele tinha acabado de ser abandonado, então o Oscar e eu o orientamos. Aí, nós três acabamos formando um time. Bem, como o Charlie lhe contou, nós saíamos para procurar comida, nos escondíamos das pessoas más e esquentávamos uns aos outros nas noites frias. Aí, quando o Charlie encontrou a Allison, ficamos só eu e o Oscar de novo. E nós adoramos os casais jovens que ficam sentados nos parques. É só inclinar a cabeça que eles dizem Ohm pra gente e compram um lanche pra gente ou nos dão um pedaço do deles. Mas tem também algumas pessoas que são muito más. Ou talvez tenham medo de cães vira-latas por pensarem que nós somos perigosos ou doentes. Elas gritam com a gente e não deixam os bebês humanos encostarem na gente. E tudo bem, eu entendo. Nem todos os humanos são irenes e allisons, né? Então a gente tem que correr e se esconder da maioria deles. E foi exatamente isso que eu e o Oscar fizemos quando ouvimos alguns humanos entrarem no nosso beco duas semanas atrás. Não tinha como correr, então nós tentamos nos esconder debaixo de uma caixa de papelão. Eu fiquei com tanto medo quando eles nos encontraram e fiquei mais horrorizado ainda quando eles nos colocaram dentro de uma van. É isso aí, cara. Por hoje é só. Mas parece que eles eram pessoas muito boas. Eles procuravam por cães como a gente nas ruas que tinham sido abandonados por suas famílias. Aí eles nos levaram para um abrigo onde nos deram comida e nos ensinaram truques super legais. Mais tarde eu descobri que eles estavam treinando a gente para que nós pudéssemos ser cães terapeutas. Sabe, alguns humanos têm necessidades especiais. Às vezes, eles estão se recuperando de alguma tragédia ou trauma e se sentem tristes, solitários ou ficam nervosos e precisam de um cachorro para lhes ajudar a lidar com esses sentimentos. Nem todo mundo pode ser treinado para ajudar humanos assim. É preciso ter a personalidade certa. Mas acho que as pessoas do abrigo perceberam que eu e o Oscar tivemos famílias antes e que éramos simpáticos e calmos. Então, eles nos escolheram. O treinamento não é nada fácil. Você tem que aprender muitas coisas antes de se tornar um cão terapeuta. Acho que a nossa primeira missão será ajudar idosos, pois tivemos um visitante assim alguns dias atrás. Era uma senhorinha dócil, igual a vovó Irene. E ela passou muito tempo conosco. Ela até trouxe alguns petiscos para a gente. Eu sei que nós provavelmente não a veremos de novo, mas eu fico feliz em poder ajudar pessoas como ela. Sim, os humanos podem ser cruéis. Eu já comprovei isso. Mas eles também podem ser dóceis e bondosos. Apesar de tudo o que aconteceu comigo, eu ainda acredito nisso. Você adotaria um cão vira-lata? Conte pra mim nos comentários.